Nesse vídeo você vai saber como é importante ter uma boa luz para ter mais qualidade nos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e eu vou falar como você pode posicionar, que tipo de luz você precisa ter para trazer muito mais qualidade para os seus vídeos de conteúdo. A foto e o vídeo é feita basicamente de luz, tá? Se você não tiver luz, não vai ter foto e não vai ter vídeo, não vai aparecer nada. Vai ficar aquele todo escuro, não é verdade? Então a luz é o que vai gerar a imagem. Então você precisa se ater, né? Que tipo de luz, posicionamento de luz, para poder trazer mais qualidade para os seus vídeos. A iluminação mais indicada para a gravação de vídeos de conteúdo, pode ser para canal no YouTube, pode ser para Instagram ou até mesmo para vídeo aulas, geralmente é utilizado softbox, tá? Como esses que eu estou utilizando aqui agora. Ele tem o difusor, então ele traz uma luz bem suave e também você consegue, como ele é no tripé, ele tem ali regulagem, você consegue posicionar ele da melhor forma. E também o softbox traz mais controle para a sua iluminação, né? Você consegue controlar tanto o posicionamento dela, quanto a intensidade que ela vai ter na sua cena, né? Você pode deixar ou afastar o softbox de você ou colocar uma lâmpada mais fraca ou mais forte para compor a cena que você desejar. Vou mostrar aqui agora então como é sem ter esse controle da luz. Vou deixar a luz, a mesma configuração que está na câmera, tá? Vou manter essa configuração da câmera e vou desligar o softbox e ligar a luz de teto, né? A nossa luz comum. Então, é a mesma configuração da câmera, eu só desliguei o softbox e deixei a luz de teto ligada. E olha a diferença que dá. Então, por isso, a luz é muito importante para trazer mais qualidade para os seus vídeos. O básico, né? Da iluminação, você precisa ter pelo menos uma fonte de luz principal, que é o softbox que está mais próximo de mim aqui. Ele está na minha diagonal, mais ou menos 45 graus, um pouco mais alto que a minha cabeça. Essa é a luz principal. Esse aqui é o requisito mínimo, tá? Que você precisa ter. Aí, você pode ir acrescentando e agregando a sua iluminação, que é a luz de preenchimento, que fica do lado oposto da luz principal, apenas para dar o preenchimento, né? Tirar o excesso de sombra que fica do outro lado da luz principal. Um exemplo. Essa é sem a luz de preenchimento. Tá vendo como aumentou a quantidade de sombra desse lado? Mas, mesmo assim, daria para gravar o vídeo. Mas, se você quiser complementar uma luz de preenchimento, um pouco pode ser o mesmo softbox, tá? A mesma luz, só que mais longe e não tão direcionada para o seu assunto, tá? Para o seu rosto, por exemplo. E para complementar ainda mais a sua cena, você pode utilizar mais um ponto de luz. Esse posicionamento de luz é conhecido como iluminação de três pontos, que é a luz de recorte, tá? É a luz que fica no fundo, tá? Ela fica contra, tá? Batendo nas minhas costas. E ela gera, ó, essa luz em torno aqui do meu corpo, ó. Da cabeça e do ombro. O que essa luz faz? Ela faz separar o assunto, né, principal. Eu, no caso, do fundo. Então, não é uma luz que vai trazer qualidade em si para o seu vídeo. Apenas um complemento. Vou mostrar para vocês, basicamente, como está posicionado essa iluminação para compor a cena que a gente está fazendo aqui. Como eu falei, estou utilizando o softbox, tá? Esse aqui, luz principal. Ele está posicionado mais ou menos a 45 graus, tá? Mais alto que a minha cabeça. Direcionado para o assunto. E aqui, tem a luz de preenchimento, tá? Ela está bem mais para o fundo. Tem até uma lâmpada que está nela, é um pouco mais fraca, tá? E ela não está posicionada, apontada para o assunto, e sim para a lateral. Para realmente só preencher a sombra que aquela luz vai gerar. Outra coisa, né? Se vídeo é luz, você pode colocar, acrescentar luzes para decorar o seu vídeo, né? Como essa que eu estou utilizando aqui. É uma luz colorida. Ela é RGB. Tem diversas cores. Consigo alterar as cores dela com o controle remoto, tá? Tem as variações de cores do RGB. Então, você pode compor a sua cena utilizando luzes decorativas. Pode ser um abajur, uma luminária ali com a luz amarela, ou luz colorida mesmo. Se você quiser saber mais sobre essa lâmpada aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre ela. Então, clica no card e dá um confere lá. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Compartilha com alguém que precisa ali, que cria conteúdos e precisa dar uma melhorada na iluminação, trazer mais qualidade. Compartilha com essa pessoa. Já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.